Poucos brasileiros ouviram falar de uma planta chamada moringa. Originária da Ásia e da África, a árvore de até 12 metros de altura fornece abundantes galhos carregados de pequenas folhinhas verdes. Considerada como uma panaceia para muitos males, de tratamento da malária, a dores de estômago, e um alimento com alto valor nutritivo, e com uma excelente composição de proteínas, vitaminas e sais minerais, a moringa é uma daquelas árvores que todos os habitantes dos trópicos deveriam ter no quintal de casa. A moringa olífera, moringa ceai, planta originária da Índia, é considerada por botânicos e biólogos, um milagro da natureza. Uma esperança para o combate da fome no mundo. Rica em vitaminas e sais minerais, ela tem, segundo os estudos mais recentes, ela é fonte de cerca de 90 nutrientes e contém todos os aminoácidos. As nutritivas folhas fornecem, beta-caroteno, e vitaminas C, B2, B3, B6, B7, D, E, e K. É também rica em minerais e se constitui numa boa fonte de ferro, potássio e cálcio, além de cobre, magnésio, manganês e zinco. É um das maiores fontes de antioxidantes e seus citonutrientes ajudam o corpo a rejuvenescer em nível celular, uma qualidade muito interessante para os enfermos de AIDS, câncer e diversas doenças. Todas as partes da moringa são comestíveis, raízes, sementes, folhas. Benefícios. Combate tumores. Combate a hipertensão. Combate úlceras e antidiabética. É diurética. É antibacteriana e antifúngica. Combate a epilepsia. Emagrece. 7 vezes mais vitamina C que a laranja. 4 vezes mais cálcio que o leite. 2 vezes a proteína de iogurte. 4 vezes mais vitamina que a cenoura. 3 vezes mais potássio que a banana. 27% de proteína, equivalente à carne do boi. Mais ferro que o espináfre. Vitaminas presentes. A, B, diamina, riboflavina, niacina, C, B e beta-caroteno. Minerais presentes. Cromo, cobre, fósforo, ferro, magnésio, manganês, potássio, selênio e zinco. Você pode adquirir essa planta em alguns viveiros cadastrados, comprar pela internet, e ainda pode adquirir suas sementes para o plantio. Ela também é vendida em cápsulas. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espere que tenham gostado. Muita saúde para você e sua família, e até a próxima. Muita saúde para você e sua família, e até a próxima. O que é isso?